Oi galera, tô aqui com mais um dia com vocês aqui Hoje eu trago aqui pra vocês Algumas das primeiras gerações do iPhone E a quinta geração Bem, o que vocês podem ver Eu vou mostrar a primeira aqui Essa foi uma das primeiras gerações, tá? Essa daqui foi o primeiro smartphone, tá? A ter câmera Beleza? O primeiro smartphone a ter câmera É o iPhone Vocês podem ver aí o reflexo da câmera Beleza? A tela dele é de vidro Também, tá? Nem todos O botãozinho dele aqui Embaixo, aqui atrás, só tem nada Aqui que vocês podem ver ele é bicolor Duas cores Preto E branco E um prateado Embaixo, nós temos a conexão básica Até a geração 4S Tá? Aqui a gente tem uma saída de áudio Modo de saída de áudio A conexão Em cima a gente tem a conexão para fã de ouvido O suporte para micro SIM Não Suporte para o SIM normal É... Botão de bloqueio e ligar e desligar De volume E... De... Modo... Como é que fala? Para não interromper você É... É... Vou mostrar aqui o meu iPhone Galera Pera aí Rapidão Tirar a capinha Esse é meu iPhone Tá, galera? Esse aqui é o 3GS Beleza? É... Vocês podem ver Ele foi a segunda geração Eu vou mostrar aqui as diferenças Entre eles dois A tela Para mim A tela entre os dois Desde esse aqui ele ficou Mais larga Do que desde aqui O microfone A aparência dele ficou melhor O botão dele aqui Ficou maior Beleza? Atrás Ficou só uma cor só Ficou mais bicolor Bicolor O símbolo de memória Ele fica aqui E o iPhone aqui Agora aqui O símbolo 16GB Fica aqui em cima Aqui E o iPhone aqui A altura do símbolo da Apple A mesma altura A câmera mudou bastante Viu? Deixa eu botar para vocês verem aí Porque a câmera aqui é muito ruim É... Dos lados Deixa eu pegar aqui A gente tem os botões normais Tá, galera? Deixa eu tirar aqui, ó Aqui é tipo um Plástico aqui É um plástico É um plástico meio que Prateado Aqui os botões são Aqui os botões são mais tipo Mais molenguinhos Mais... Mais macios Aqui os botãozinhos são Mais duros aqui também É... O iPhone ser lançado E esse daqui, tá, galera? Espere rapidão Que eu vou fazer aqui Um pausa aqui rapidão, tá? Calma aí Oi, galera Voltei aqui Tirei sua capinha aqui Rapidão É... É... Como vocês podem ver Atrás dele ficou Mais duros aqui do iPhone 5 Aparece aqui Virando aqui atrás A gente vê Que aqui ainda Aqui isso aqui é bicolor E aqui é vidro Tá, galera? Que é vidro Se vocês não sabem E aqui é... Acho que é aço Ou metal Ou alumínio Acho que é alumínio Aqui é alumínio, galera E... Aqui é... É vidro E a câmera Aqui tem sua câmera, tá? Aqui tem a câmera Microfone extra E o flash É... A frente dele aqui A frente dele, galera Aqui o botãozinho Ele continua o mesmo, tá? O botãozinho aqui dele Ele continua o mesmo É... A tela dele aqui Ficou mais Mais comprida O sensor dele aqui Agora você vê O sensor dele Porque antes que o sensor dele No... No 4S Ele ficava escondido Aqui dentro do... Do microfone E... A câmera frontal Que é VGA E a traseira É de 8.0 megapixels, galera Beleza? É... O conector Calma aí Aqui É... É... Acho que eu não sei o nome Dessa aqui, galera Desculpa, tá? Eu não vou falar hoje Porque eu não sei Um outro É parafuso Da caixa de som Essa daqui É menor Que essa daqui, tá? A parte do lado Do iPhonezinho Que a gente tem entrada Para... É... Nano SIM, tá, galera? O iPhone 4S É... Micro SIM Aqui É Nano SIM Aqui em cima A gente... No iPhone SIM A gente tem só O botão de bloqueio Tá? É... Vocês podem ver Ele é muito fino Tá, galera? Beleza? E aqui em volta dele Aqui, ó Deixa eu mostrar Aqui, ó É tudo em alumínio Beleza? Aqui dele É tudo em alumínio A tela dele É vidro De... Tela de... De retina Aqui é vidro Tudo isso aqui é vidro Tá bom? Aqui do ladinho A gente tem os botões De... De volume Que agora são Nessa última versão São circulares Tá bom? São ciclos bem pequenininhos Aqui E... O botão De... Acho que De... 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 Deixa eu colocar aqui No microfone Pra vocês Escutarem Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, porcaria Eu não vou colocar não Calma aí Deixa eu ver aqui Galera Rapidão Ó Escutaram? É ele se... É colocando Em modo Vibração Tá bom? No 4S Galera Eu não vou ter ele aqui Agora, tá? Mas eu vou Eu vou Fazer um próximo vídeo Aí eu vou ter Essa A geração Beleza? A primeira geração Do iPhone Com câmera O 4S Tá? A gente ainda vai ter Um review dele ainda Junto Com todos Juntos E o 5 Beleza? Vamos ter todos Em um review Só, tá? Bem galera É... Não tem nada O que falar aqui Pra vocês Exatamente assim Tá? Eu não vou dizer Nada específico A 5 coisas Que eu vou dizer Especificamente Vamos dizer É que os 3 Tem 1GB 1GB de memória RAM Beleza? Todos É... São... Esse aqui faz É... A câmera deles Não é HD Nem Full HD Desse aqui é Full HD Tá? Não, não Não é Full HD não É só HD Eu acho Que Full HD É a partir de 10 megapixels Como o S3 Que a gente vai ter Um review E um unboxing Tá bom galera? É... Eu não tenho É previsão Tá? Pra quando vai ser Esse vídeo Do... Do S4 E a gente Vai fazer um review Unbox Do S4 E também Uma... É comparação Entre o iPhone 5 Beleza? E o S4 Tá bom? É... Não vai demorar muito Pra sair o vídeo De... É comparação Entre os 4 Tá bom? Até a... Segunda-feira Eu já vou ter o vídeo Já Prontinho Tá? Pra entregar pra vocês Aí E o review Unbox Do S4 Não tenho É previsão De dia Não Tá galera? Não vai Esperando nada Assim Muito específico Não vai esperando um dia É... Certinho Assim De quando Eu vou Ganhar lá O S4 E vou Fazer o vídeo Tá? Não vai esperar o dia Certo Assim Tá bom? Não vou falar um dia Não Se não ficar esperando Demais Vai ficar me xingando É... Então é isso Galera É... Só queria É falar isso Beleza? É... Então É... A gente vai ter um review Tá? Do Galaxy S4 Review Unbox E também É uma comparação Entre o iPhone 5 E esse 4 E também Uma comparação Entre os O iPhone 3G Até o 5 3G 3GS 4 Não 4S E o 5 Beleza? Esse vídeo Eu tenho certeza Que ele vai sair Na... Na segunda Até lá A gente vai ter Mais um vídeo Alguns videozinhos Legais Beleza? É... Então é isso Galera Falou? É... Então galera Então é só isso A gente vai ter muita coisa Pra falar nesse vídeo Aqui Então É isso Falando muita coisa Tchau Tchau